Hey, I heard you are on one As peces é da UOT O kit é da Seponi O perfume é da Ferrari E da Emporium O Armani Eu te um te dou pra não vir Só pra tirar um lazer Quem tá mandando essas letra é o Zói do MD Cada dia da semana, nós porta um kit novo Na segunda é de eco, lacorte, cordão de ouro Terça-feira é de crombog, tu want to e puma disque Na quarta é de ciclone, tomando champanhe com o izi Quinta-feira já é dia de descer, zoar no baile É só peça da Wotemaris e a tênis da Nike Sexta-feira sai de nave, pra fazer comprar no shopping Chego perto da gerente, quero todas pesada Um clique no sábado e domingo, já é final de semana Meto mala de Newark, pesada, dor de gabana As novinha pediu, o bonde deu condição Essa é nova do Zói em sete dias de ostentação Essa é nova do Zói em sete dias de ostentação Hey, I heard you are on one-one As peças é da Uotem, o kit é da Cicone O perfume é da Ferrari e da Emporio Armando, tu want to do pra novinha, só pra tirar um lazer Quem tá mandando essas letra é o Zói do MD Cada dia da semana, nós porta um kit novo Na segunda é de eco, lacoste e cordão de ouro Terça-feira é de crombog, tu want to e puma disque Na quarta é de Ciclone, tomando champanhe com o I Quinta-feira já é dia, de DC zoar no baile É só peça da Uotemaris e a tênis da Nike Sexta-feira sai de nave, pra fazer compra no shopping Chego perto da gerente, quero todas pesada Um clique no sábado e domingo, já é final de semana Meto mala de Newark, pesada, dor de gabana As novinha pediu, o bonde deu condição Essa é nova do Zói, em sete dias de ostentação Essa é nova do Zói, em sete dias de ostentação Hey, I heard you are on wild one Hey, I heard you are on wild one Telu da Ui, em sete dias de ostentação